Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama Fãs de Cinema postou um trailer em seu canal do YouTube do novo filme em live action que se chama Sonic 3, o filme, tá, galera? Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vão estar reagindo e fazendo uma análise completa de todas as informações que foram aparecendo aqui nesse novo trailer de Sonic 3, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem orlações, let's borrow. E olha lá, hein, galera. Já começou aqui, então vamos ver como vai ser, tá? Eita. Ah, mostrou os personagens. A família dele, né, que é o Knuckles, o Tails, o Luco, a corujinha dele, que era a mãe dele, no meu pulmão. Caraca. Olha lá, mano, que da hora. Paramonte, SEGA, original filme. Eita, uma ilha isolada. O Shadow. Ih, ele acordou. Nossa. Ah, precisa da ajuda da equipe Sonic. Meu Deus, ele se libertou. Caraca, mano. O Shadow começou como a sua, Sonic. Mas onde encontrou família e amigos? O Shadow só encontrou perda e dor. Nossa, mano. A origem dele, cara. Como a gente acha aí? Começa com a bola de fogo gigante? Como é que acha aí? Ele já achou, né, no caso. Começa com a bola de fogo gigante. Cara, eu tô do seu lado, né? Que grupinho colorido. A gente não... Caraca. É verdade, Sonic. Eu ia gostar de uma lutinha. Ih, olha o Knuckles, foi pra cima. Caraca, mano. Que velocidade é essa? Mano. Que isso? Olha isso. Mano, ele desaparece e aparece, mano. Mano, que forte, cara. Meu Deus. Eita, uma nave saiu. Caraca, o cara saiu andar pela água. É claro, é a velocidade dele. Mano. Olha a força dele. Caraca, a nave. Ih, vou precisar... Vou precisar de ajuda de alguém? Robotnik? Caraca, a meriquinha dele, mano. Ficou gordo. Caraca, velho. Ah. Do negócio do Sonic. Bora fazer isso. Caraca, velho. Eu não posso dominar o mundo. O visual dele é antigo. Caraca, que foda, mano. O Robotnik vai estar ajudando. Precisa de um ajuste. Mas, senhor, eu não tenho tecido adequado. Já encontrei. Caraca, velho. Nossa, o Robotnik vai estar junto agora pra ajudar. Não vai sobrar nada. Mano. Olha isso, cara. Que da hora. Mano. Meu Deus. Caraca. Olha isso. Mano. Sonic 3, o filme, mano. É vindo ao lar, meu garoto. Que isso? O pai dele? Não é possível. Não é? Não pode ser. Não pode. Eu tô. Tá mesmo? Vovôzinho. Em carne e bigode. É o vô dele? Caraca, que foda, gente. Meu Deus. Tá, nossa. Saiu muita coisa aqui. Meu Deus. Tá. Esse trailer aqui de 3 minutos foi surreal. Mano. Apareceu muita informação aqui. Caraca. Mano, esse filme vai ser sensacional, cara. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Eu já terminei de reagir aqui, tá, gente? E agora eu vou estar fazendo uma análise completa aqui de todas as informações que saíram aqui nesse trailer, tá? Mano, isso tá surreal, beleza, gente? Então, bora lá fazer a análise completa. Bom, galera. Já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui na tela aqui do Sonic 3, o filme, beleza? Então, bora começar a analisar aqui. Bom, gente. Aqui no início eu vou estar reproduzindo aqui, tá? A gente mostrando as cenas importantes que apareciam aqui, no caso, no trailer, tá? Que mostram aqui mais a equipe do Sonic se divertindo e tal, né? Mostrando eles aqui, né? No caso, o Tails, o Sonic e o Nankos, né? No caso. E aqui mostrou também a mãe do Sonic, no caso, a Coruja, que fez uma pintura, que eu achei isso meio legalzinho também, né? No caso. Aí depois mostra aqui o amigão dele, né? No caso, né? Contando tudo e tal, que você tem uma família. E é isso, sabe? Bem da horinha, né, gente? Aí depois parece aqui as empresas, né? A louco, tudo mais. Aí depois mostra uma ilha isolada aqui, no caso, que é a ilha onde guarda o Projeto Shadow, que foi tirado da máquina do Robotnik, né? No caso. Eu acho que era isso mesmo que aconteceu no final do filme Sonic 2, tá, gente? Aí depois mostra ele ali na cabine, né? No caso, mostra ele aqui na cápsula. E vai lá, ele acorda e consegue se libertar, tá, gente? Aí os soldados tentam parar ele, só que não consegue. Aí depois vai lá o comandante, né? No caso, né? O sargento vai lá e fala que precisamos da ajuda da equipe Sonic, né? No caso, aqui é o Tails, Sonic e realmente o Knuckles, tá, gente? Que precisam da ajuda deles, beleza? Aí depois vai lá, aparece os soldados tentando conter o Shadow, só que realmente não é possível, porque, cara, ele realmente é muito forte e bem rápido do que os três, tá? E depois vai lá e mostra também meio que o passado do Shadow também, né, gente? No caso, que mostra as orixas, que realmente é bem triste, porque além do Sonic que teve felicidade e outras coisas, o Shadow foi o reverso. Só teve morte, desgosto e realmente deixou o Shadow bem pro lado sombrio, né? No caso, e isso realmente é bem triste mesmo, tá, gente? Mostra essa garota aqui também que gostava do Shadow, de algum lugar aqui específico. Eu não sei muito bem, tá, gente? Mas, enfim. Aí depois vai lá e mostra que só teve desastres, né? No caso, na vida do Shadow, e diferente do Sonic que teve uma família, com os amigos dele e tudo. Já o Shadow realmente não teve nada, não terminou nada bem, né? No caso, que mostra aqui, no caso, um acidente que teve aqui, ó. Que é um cara aqui, o Shadow, e aqui deve ser alguém que morreu, que eu acho que deve ser a menina que eu acho que ele conheceu, né? No caso, eu não sei muito bem. Mas, enfim. Realmente a história do Shadow é bem triste, tá, gente? Aí depois vai lá e mostra a equipe falando que onde que a gente vai achar o Shadow, que aí mesmo nessa explosão que teve, né, gente? No caso que foi bem sensacional, tá, gente? Aí depois mostra a equipe mesmo, avançando, a equipe se reunindo aqui com essa cena bem lendária. Depois vai lá e mostra o Shadow encarando eles, tá, gente? No caso. Aí depois teve essa conversa, essa conversa, no caso. E depois vai lá o Knuckles e ele vai pra cima do Shadow pra poder derrotar o Ouriço aqui, né? O Shadow, né? No caso, né? O Knuckles vai pra cima e vai lá. Bum! Quebra a mão do cara e joga pra cima. E, pelo amor de Deus, vai lá e a gente viu que o Shadow é realmente muito forte. Vai lá, nocauteia o Tails e vai lá e pega o Sonic logo em seguida, tá? Tá, gente? Então isso realmente foi bem sensacional, no caso. E também acredito que a voz também do Shadow realmente é a voz do Katie Reeves, né? No caso, o Joe Weak, né? No caso. Eu acho que é a voz realmente dele, né? No caso. Eu acredito que seja, tá, gente? Porque realmente é bem parecida. Depois mostra uma nave que saiu ali da água. Não sei se é a nave do Shadow ou se é a do Robotnik, né? No caso. Porque já mostra aqui uma das cenas aqui, né? No caso, que o Sonic precisa, no caso, da ajuda, né? Do Robotnik, né? No caso. Aí, ó. Mostra aqui o Shadow também deslizando aqui na água, né? Claro, ele é muito rápido, né? O Sonic tá bem que consegue fazer isso, né? Então vai lá. E ele vai lá e acaba com os soldados aqui que tentam conter o Shadow, só que não consegue. Depois aqui mostra ajuda aqui, tá bem? Mostra esse cara aqui, no caso, que precisa da ajuda, né? Falando, chamando o nome do Sonic, né? No caso. Eu não sei muito bem o que acontece aqui, né? No caso. Mas logo em seguida vai lá e tem essa explosão. Depois parece que o Shadow tá meio que sei lá o quê. Tá na transformação, libertando todo o seu poder aqui, né? No caso. Que não sei o que tá acontecendo aqui, mas o pessoal aqui tá tudo amarrado. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas... Cê é louco, mano? O bicho é bem... Bem apelou mesmo, hein? Caraca. Meu Deus do céu, hein? Aí depois vai lá e mostra essa outra nave aqui, né? No caso. Que mostra aqui um dos parceiros aqui do Robotnik, né? Gente. Que vai lá e vão ter que precisar realmente da ajuda dele. Porque só os três sozinhos não vão conseguir detê-lo, tá? Gente. No caso. Aí vai lá e mostra já o Robotnik todo gordo aqui também, né? Batendo na barriga dele, né? No caso. Aí vai lá e mostra aqui o Robotnik também, no caso. Todo velho, cheio de cabelo e tal, né? No caso. E vai lá e mostra a equipe aqui inteira, né? No caso. Ele falou que precisamos da sua ajuda, né, Robotnik? O Sonic falou, né? No caso. Aí depois vai lá. E logo esse aqui ele falou que eu só quero um acordo. Eu só quero uma coisa. Que no caso é a... É uma das penas, né? No caso do pelo do Sonic. No caso que tem toda essa energia que ele quer, né? No caso. E vai lá e ele pegou mesmo. Ficou todo loucão. E pronto, né, mano? Aí depois vai lá e ele fez todo o corte aqui no cabelo dele, né? Ficou todo careca mantendo o visual dele clássico já nos jogos também do Sonic. Aí, ó. Ficou com o visual todo clássico dele, né? Aí depois você vai lá no banheiro se vestir, né? Vendo que a roupa dele não cabe e que precisa de alguns ajustes. E vai lá e pega a própria roupa do parceiro dele, né? No caso. E pronto. Tá resolvido. Aí depois vai lá e tem essa entrada trinfal aqui do Sonic com o Robotnik trabalhando juntos, mano. Aqui eu achei isso bem sensacional, né? No caso. Mostra aqui o Shadow desligando toda a energia da cidade inteira, né? No caso. E pelo amor de Deus. Aí mostra aqui o Shadow aparecendo com uma moto dele aqui. Que meu Deus do céu. Então eu acho que as habilidades aqui do Shadow é realmente aparecer, desaparecer. É que a velocidade dele é tão alta que, pelo amor de Deus, não dá pra nem notar, né, cara? Então realmente é isso mesmo. Aí depois vai lá. A equipe do Sonic é avançando, né? Tendo toda essa destruição, tudo. Mostra aqui o Shadow com os visuais excelentes também. Que pelo amor de Deus. Que efeitos picas, né? No caso. Aí depois vai lá e aparece aqui a cena do caso do Shadow com a moto. Ele salta da moto dele. E vai lá e os dois se colhidam, né? No caso. O Sonic vai pra cima do Shadow. E o Shadow vai pra cima do Sonic. Pão! Tem essa explosão aí com essa transição excelente, tá, gente? Aí depois vai lá e encerra por aqui mesmo. Mostrando o pai aqui, no caso. O pai não. O avô aqui do Robotnik. Que, mano. Eu não lembro se o avô dele também aparece nos jogos, né? Alguma coisa assim. Mas realmente é o avô. É o avô, né? No caso do Robotnik, né? No caso. E eu não sei se ele vai fazer alguma parte de algum lugar, né? Não sei se ele vai realmente ajudar também. Eu não sei muito bem. Mas realmente é o avô do Robotnik, mano. Então tivemos essa revelação muito foda também, tá, gente? Aí vai lá. E encerra aqui também. Em breve. Nos cinemas, tá, gente? No caso. E rembela aqui que vai ser em breve nos cinemas, né? No caso. E que é em 2024 mesmo. Já no dia 2 de janeiro. Que já estreia aqui já no Brasil. Acreditamos, tá, gente? De dezembro pra janeiro. Mas acredito que era em janeiro. Depois que eu postei um vídeo mostrando pra vocês os vazamentos. Que vai estar aparecendo aqui no card. Logo acima pra quem não viu. Beleza, gente? Mas, bom, gente. É o que eu realmente consegui analisar aqui com vocês, tá, gente? Consegui reagir e analisar cada frame. Cada segundo que apareceu aqui nesse trailer aqui do Sonic 3 ou filme, tá? Realmente foi muita coisa aqui que aconteceu. Vários efeitos excelentes. Batalha e explosão. Cara, esse Sonic 3 promete ser um dos melhores do filme do Sonic. O 1 foi muito bom. O 2 foi melhor ainda. E acreditamos que o 3 seja melhor ainda mais, tá, gente? Que isso seja, no caso, incrível, beleza? Mas, enfim, né, gente? Vamos ver como que vai ser quando estrear o filme mesmo do Sonic 3, tá, gente? Mas é isso aí, galerinha. Esse foi meu react. E um pouco da minha análise completa aqui. De todas as informações que apareciam aqui nesse novo trailer aqui de Sonic 3 ou filme, tá, galera? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi meu react. E um pouco da minha análise completa aqui de todas as informações que apareciam aqui nesse novo trailer de Sonic 3 ou filme, tá, galera? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais reagir esse novo trailer. Realmente ele foi muito, mas muito bom mesmo. Consegui analisar bem aqui com vocês, tá, gente? Com o Sonic 3 ou filme, tá? O trailer dele aqui em si, tá, gente? Realmente foi muita coisa que apareceu aqui. Extraordinário. Pelo amor de Deus. Foi realmente muito foda. E adorei demais esse trailer. Tá sensacional, cheio de efeitos, muita coisa vai estar acontecendo também no filme. E eu tô muito empolgado pra assistir esse filme nos cinemas, tá, gente? E se tiver mais algum vazamento, mais alguma coisa que possa sair aqui do Sonic 3, é com certeza que eu vou gravar um vídeo e postar aqui pra vocês o mais rápido possível, beleza? Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de hora que você assiste pra não saber nenhum conteúdo que eu tava postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo de segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives também de quartas, sábados e domingos, às 13 horas da tarde, beleza? Então eu pegue essas datas e os horários dos dias da semana que você não vai se reperir. E também, gente, compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta embaixo o que você achou no meu vídeo e principalmente desse novo trailer aqui do Sonic 3 ou filme, o que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais sete sinais, canais baciosos, meus funcionários de squad e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, ainda mais, falou e até a próxima. Beijo, vem cá. Eu fui e falou. É nóis. 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 É nóis.